Música Unidade de Saúde da Família amplia horário de atendimento. Novo programa estreia na FM Noronha. Morre no Recife a produtora cultural Ana Martins da Costa. O Jornal da Ilha desta terça-feira, 18 de fevereiro, começa agora. Música Boa noite. Hoje, Fernando de Noronha perdeu um pouco do brilho. Os noroenses foram surpreendidos pela triste notícia de uma das suas mais ilustres moradoras. Morreu ontem no Hospital São Marcos, no Recife, a produtora cultural Ana Martins da Costa, a dona Nanete. Ela estava internada desde o dia 6 de fevereiro com um quadro de pneumonia. A ilha amanheceu triste nesta terça-feira. Ana Martins da Costa, conhecida carinhosamente como dona Nanete, morreu vítima de uma série de complicações a 87 anos. No dia 5 de janeiro, dona Nanete deu entrada no Hospital São Lucas com um quadro grave de pneumonia, indo ao continente via salvo aéreo na tarde da quinta-feira, dia 6. Durante a semana, a família lançou uma campanha de doação de sangue para a produtora cultural mais querida da ilha, que não resistiu nesta segunda-feira no Hospital São Marcos, no Recife. Nascida em Sobral, no Ceará, Nanete chegou em Noronha com 15 anos. Desde lá, passou a ser um ícone da ilha quando se fala de cultura. Fez história aqui em Noronha, se dedicou há mais de 70 anos a desenvolver cultura. Ela queria apenas praticar o ato de educar, porque quando ela juntava um grupo para fazer a dança do pescador, que é tão emblemática, ou quando ela juntava um grupo para fazer a paixão de Cristo, que está aí até hoje, ela estava juntando um monte de adolescentes, um monte de jovens da ilha, e ocupando esses jovens de alguma forma. No último São João, ela estava lá, vendo tudo de pertinho. Até a doce, mas estou aí, vai vir de morte, vai vir de brava. A administração da ilha decretou luta oficial de três dias. A presidente do Conselho Distrital em Exercício, Verônica Modesto, falou o quanto Dona Nanete foi e ainda é importante para a ilha. É impossível falar de Dona Nanete sem falar da história da ilha, da cultura da ilha, a tradição, então tudo isso era o resgate vivo da ilha. Todo o legado que Dona Nanete deixou, ela tem que ser divulgada, tem que estar na história de Fernando de Noronha, ser também trabalhada dentro das escolas, na parte da educação, como também o visitante, porque em vários cantos dessa ilha a gente tem a presença viva de Dona Nanete, nós temos aí o maracatu, nós temos a paixão de Cristo, que é um trabalho belíssimo, que ela fazia com muito amor. O corpo de Ana Martins da Costa deve chegar esta semana na ilha para as últimas homenagens do sepultamento. Afinal, foi aqui que Dona Nanete criou seus filhos, netos, bisnetos e o tataraneto. Produziu várias manifestações culturais e, acima de tudo, levou a cultura de Noronha para o mundo inteiro ver. História para contar não faltava. Dona Nanete, sempre bem caricata, adorava contar histórias sobre a sua vida na ilha. Desde que eu cheguei em 47, o pessoal não fazia uma festa, não fazia uma quadrilha, não fazia nada disso. Aí eu me apurrei com aquilo, né? Eu vim para cá. Eu participei de quadrilha, eu participei de teatro, de pastorio, de tudo no mundo. E aqui não tem nada. A senhora disse que teve o primeiro filho, o primeiro menino do hospital nasceu, foi o seu filho. Foi meu quarto filho, homem, meu primeiro filho homem. Inaugurou a maternidade ali. Ganhei 10 mil reais de prêmio. Foi? Dona Nanete também tinha muitos prêmios. Foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural, premiada pelo governo federal como mestre da cultura popular do Brasil e ainda concorreu em 2019 como título de Patrimônio Vivo de Pernambuco. Dona Nanete está deixando um legado de referências culturais muito forte. Por mais que algumas pessoas digam que Noronha não tem cultura, Noronha tem cultura sim. Então quando ela inventou a dança do pescador, isso é algo tipicamente de Noronha, é algo singular de Noronha. Ela é a mestre de cultura popular, ela é a cara de Noronha, ela é a cultura de Noronha. Esse é o legado dela. Com muita alegria e o jeito Nanete de ser, adorava cantar uma música muito especial em sua vida. Para dizer que não falei das flores é o nome dela. Uma música que, por coincidência ou não, conta um pouco da história de uma das produtoras culturais mais queridas da EG. Depois do intervalo, você confere o novo horário de atendimento da Unidade de Saúde da Família. Ontem, foi o primeiro dia de funcionamento da Unidade de Saúde da Família em horário estendido. Nossa equipe foi até lá. Conferi. O sol já está se pondo, mas a Unidade de Saúde da Família de Noronha continua aberta. Hoje foi o primeiro dia de funcionamento em horário estendido, até nove da noite. Dona Maria Naís é mãe de uma moradora e nunca tinha precisado dos serviços de saúde na ilha. Ela veio pela manhã e comemorou ter conseguido a consulta para o mesmo dia. Eu achei ótimo, né? Porque em outros lugares a gente passa meses para ser atendida, né? Dias. E foi uma surpresa para mim. Parece que vou ser atendida em uma consulta particular. E o cuidado da equipe é mesmo completo. Dalvani foi atendida no final da tarde e como precisou de uma medicação intravenosa foi medicada ali mesmo na unidade sem precisar ir até o Hospital São Lucas. Foi ótimo porque, assim, a gente, às vezes, o nosso horário de trabalho não dava para vir, né? Mas com esse horário mais estendido é melhor para a gente estar atendendo, a gente encontra e foi bem rápido o atendimento. Para facilitar ainda mais o atendimento, a unidade também vai fazer a marcação das consultas para a noite via telefone. Nosso atendimento vai ser o início às oito horas da manhã. O paciente chega e vai fazer já o atendimento no horário da manhã, deixar já tudo certinho agendado no manhã e tarde. E à noite vai ser com um agendamento prévio, certo? Então o paciente pode vir aqui na unidade e marcar ou ligar para o telefone daqui da unidade que é o 3619-0970. A partir de amanhã, dia 19 de fevereiro, a FM Noronha está com uma nova proposta de entretenimento e informação. A produtora cultural Virginia Agnone estreia o programa Quarta Onda. Começa nesta quarta-feira. O programa Quarta Onda com a produtora cultural Virginia Agnone já tem data de estreia. 19 de fevereiro às sete da noite. Vai ser um programa super bacana com muita informação, com muita música. A gente vai estar fazendo entrevistas, vai estar conhecendo várias bandas e cantores femininos e as suas histórias. E o Quarta Onda surgiu por conta das primeiras ondas feministas que aconteceram no mundo. Teve a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda e a quarta onda que é mais no formato digital. Totalmente ligado ao envolvimento feminino. Então, durante o programa a gente vai estar explicando o que significa cada onda dessa e aí vocês vão entender o conceito do Quarta Onda para o programa da rádio. Empoderamento feminino vai ser a cara do programa e todos estão convidados a sintonizar nas ondas da FM Noronha nesta quarta-feira às sete da noite para o Quarta Onda. O programa estreia dia 19, na quarta-feira, das 19h às 20h e convido todos vocês, espero que vocês venham participar do programa, escutar. Nesse primeiro momento do primeiro dia, acho que não dá para pedir música, mas a partir dos próximos programas, sim, que a gente vai estar organizando, mandando as informações do que significa o programa. e espero que gostem, vai ter muita música, vai ter muita coisa boa e espero que a mulherada fique aí ligada em potencial. O Jornal da Ilha fica por aqui, você confere todas as notícias da TV Gofinho e entrevistas da FM Noronha na íntegra pelo YouTube Sistema Gofinho de Comunicação. Você também pode enviar sugestão de reportagem pelo nosso WhatsApp. O número é 8199488-3168. Uma boa noite e até amanhã. E aí o Jornal da Ilha Legenda Adriana Zanotto